A perspectiva de ver o Yannick vestido de vermelho? Não, eu para acaso estou contente, porque o Yannick estava no desemprego, a vermos bem, estava desempregado. E em tempos difíceis, em que o Yannick está desempregado, eu acho que o Benfica, e agora vou dizer isto muito a sério, o Benfica foi solidário, foi solidário com os jogadores, talvez por ter ouvido falar que ele ia para o Porto, não sei o quê. Eu estou contente pelo Benfica, porque foi um clube solidário, pela primeira vez que eu tenho memória, que o Benfica foi um clube solidário. e é bom saber que o Luís Fiviero, o Jorge Jesus, o João Gabriel, aquela bicharada toda, foi impecável com o Yannick e eu tenho que dar os parabéns por isso.